ó, matou uma caça, tá correndo ali vou mostrar pra vocês o que o cachorro matou ele agora ele tá bem ali ó, aquele lá safadinho vou mostrar pra vocês o que ele matou ele tá olhando pra mim lá olha o que ele matou olha aí gente ó é o preá safadão adinho, moço, matou ele tá bem ali ó, eu vou sair ele vai vir buscar a caça dele, eu vou sair agora eu vou dar pausa aquele ali é um dos cachorros que tava junto com o outro matando o preá olha ele aí, é ele mesmo o bicho é esperto ele passou aqui só pra ver se eu tava olhando pra ele entendeu, eu tô de tocaia aqui o preá tá bem ali, morto ali ó o bicho passou por mim, pôs trás, deu a volta ele tava lá naquela construção ali ó ele tava naquela construção de lá ele deu a volta ali ó, foi dando a volta dando a volta até ali ó e veio aqui pôs trás de mim o bicho é danado, moço esperto, esses cachorros aí ele deu a volta, olhou pra mim, olha como esses bichos são espertos olhou pra mim e tá ali parado de longe eu quero ir pegar ele lá, levando, pegar o preá tá mochão, coitado ele lá tinha, tá vendo ele tá com raiva de mim, ele tá com raiva pensa o bichinho que tá com raiva entendeu vou sair e vou deixar ele pegar já tá morto mesmo tá bem ali, o preá tá bem ali ele vai já lá vou deixar ele pegar aquele o bicho é esperto aí, mano tá vim vigiando, tá de tocaia, moço que cachorro esperto tá de igual masculino tá de igual tá de igual porque